Olá, bom dia. Presidenta Dilma Rousseff sanciona hoje à tarde aqui no Palácio Planalto a lei que cria cota de 20% para negros no Serviço Público Federal. E será inaugurado hoje às 10h30 da manhã o Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. O aeroporto recebeu na semana passada autorização para operar voos internacionais e a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mantém uma fiscalização no aeroporto para garantir que a transferência de terminais seja feita de forma progressiva e com segurança aos passageiros. E o programa Universidade para Todos, o ProUni, está com as inscrições abertas até a próxima quarta-feira. O programa terá duas chamadas pela internet. A primeira chamada, o resultado da primeira chamada, será divulgado no dia 15 de junho e o da segunda chamada só no dia 4 de julho. Tudo isso pela internet. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições de ensino superior particulares a estudantes brasileiros de baixa renda. Leandro Alarcon, direto do Planalto.